Vascon, você que ontem foi o único brasileiro que passou das 1 milhão de fichas, já sei que teve um primeiro nível não tão bom, né? Comenta um pouco pra gente. Não, vai dar. Ontem foi maravilhoso porque eu consegui montar uma estratégia boa, na qual eu trabalhei pra que o momento que eu chegasse perto da bolha, porque já é a experiência do ano passado e eu sei que a bolha aqui é muito importante, então eu consegui trabalhar com que eu tivesse um stack saudável pra bolha e aí quando tinha 1.300 left eu comecei a pressionar, eu senti que a mesa tava bem preocupada, todo mundo preocupado com a premiação, então eu consegui pressionar, eu consegui subir pra quase 400 mil fichas, então eu subi bastante só na pressão da bolha. E aí consegui passar bem, aí consegui passar. Só que entretanto, cheguei agora numa mesa onde todo mundo tava curto, muito curto, até com jogadores muito bons e infelizmente na hora que eu consegui pegar, eu tive que ir pra mesa toda short, mesa com 15 blinds, 20 blinds, eu não podia fazer muita coisa, né? Então, as poucas vezes que eu saí com algum valor, acabei dobrando os três shorts, mas enfim, bola pra frente, pelo menos a estrutura do torneio é fantástica, pelo menos eu tô com bastante ainda, bastante ficha e com bastante blinds ainda, bastante ferramenta pra trabalhar e agora vamos voltar e ver se conseguimos melhorar um pouco, né? E sobre esse momento da bolha, é realmente um momento especial na WSOP quando estoura e todo mundo fica ali se cumprimentando, se abraçando, como que é essa emoção? Bom, eu vivi isso ano passado, foi um barato também, foi um, como falei, uma realização do sonho ano passado, aqui também, mas hoje foi, ontem foi engraçado, apesar de eu estar bem cansado, eu não queria que estourasse a bolha não. Na minha mesa tinha até um cara com dois antes, o cara passou com dois antes, ele, porra, vibrou, dançou, fez de tudo, aquela, ainda mais até que eu vi na matéria do Super Poker, o cidadão lá teve um blefe mal sucedido, né? Trombou num par de barbas, mas, cara, foi assim, o cidadão lá com dois antes quase beijou na boca da mesa toda, né? Trombou num par de barbas, mas, cara, foi assim, o cidadão lá com dois antes, eu vi na matéria do Super Poker.